Antes do meu avô morrer Ele me fez prometer E o de meu garoto Você é forte, ajude os outros Nem que seja uma pessoa só Aja o que houver Só ajude quantas puder Se rodeie de pessoas que você defendeu Não morra sozinho como eu Você sabia que no Japão Um ano, dez mil casos não tem resoluções Desaparecimento e morte sem explicação São resultados de maldições Não quero morrer Eu sinto medo Quero pelo menos dar uma morte Dignar pras pessoas que eu conheço Que estão vendo o rei das maldições de Deus E pra quem é seu poder, eu vi o que absorveu Começo em suas orações Eu sou o receptáculo do rei Nas farras de céus Que era maravilhosa essa em que estamos Crianças e mulheres Mulheres sastejando como vermes O rei reencarnou depois de centenas de anos Prepare-se pro desastre Força é um massacre Sai do meu cu Moleque maldito Tá tentando me suprimir Você que é um monstro E agora eu que mando aqui A depressão O desastre de uma chance Em um milhão Maldito Começo em suas orações Não conseguem destruir Nem a cera do meu túmulo Mesmo sendo acima da média Sinto que eu nunca reencontrei meu dever Só que absorver o sucuno É uma coisa que só eu posso fazer Agora eu já sei Agora eu já sei como eu vou morrer É sensação não sei Mas eu sei que não quero me arrepender Eu sou um cara solidário então não vi Na minha vida eu quero bastante gente em volta de mim Só pelo meu prazer ou meu desprazer é assim que eu vivo Seus amigos vão matar Penta sua frente Eu arranco corações E não preciso de motivo Põe assim no seu lugar Seu insolente Esse é o jujutsu de verdade Expansão de domínio Fukuma Me surte Yeah 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 Cente minutos Oh 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 Né agreements Tá só começando A diversão Um desastre De uma chance De um bigão Comezes usuranimos Eu sou receptáculo Do reino As pancadas Cente horas Tança 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 Começo em suas orações Eu sou o receptáculo do rei Nas baldeças